Desde o começo de outubro, vem sendo realizada a campanha contra a febre afitosa. Aqui no Amapá, ela é coordenada pela Diagro. Vale lembrar que ano passado, 96% do rebanho de búfalos e bovinos foi imunizado contra a febre afitosa, superando inclusive a expectativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Quem deu para a gente as informações sobre esse assunto foi a Rafaela Ferreira, que é auditora fiscal agropecuária. Há uma importância em relação à economia do Estado, uma vez que nós, como o Amapá, estamos submetidos a barreiras sanitárias, então é necessário que a gente entre no calendário de campanha de vacinação do Brasil e no caso no Estado do Amapá, ela inicia dia 1º de outubro e vai até dia 30 de novembro. E é importante o Amapá atingir as metas de vacinação estipuladas a nível nacional, que é mais de 90%. Como os criadores podem ter acesso a essa vacina? Eles podem comprar em qualquer revenda agropecuária, que seja cadastrada pelo Ministério da Agricultura e autorizada também para vender a vacina da febre afitosa. E aí ele vai adquirir e obedecer todas as obrigações sanitárias da aplicação dessa vacina e também do transporte dela, que tem que ser feita em gelo, enfim, todo aquele cuidado. E qual o objetivo da Diagro em relação aos índices da vacina? A gente precisa alcançar um índice vacinal maior de 90%, essa é a nossa meta obrigatória, sendo que o ano passado a gente atingiu uma meta maior que 95% e a gente almeja esse ano atingir o máximo possível, até 100% do rebanho, que seria o ideal. Mas é isso que a gente busca. E a campanha vai até quando? A campanha vai até dia 30 de novembro, sendo que o produtor tem até o dia 15 de dezembro para fazer a declaração nos escritórios da Diagro. E esse é o apelo que a Diagro faz para o produtor rural, aquele que já conseguiu realizar a vacinação, comparecer ao seu escritório e realizar a declaração do seu rebanho. São essas as informações. É com você no estúdio.